Minha irmã, tu só tem eu de roupa, é? Porque da meia-vó tu olha pra zooportuninha, caiu batendo em mim toda vez. Eu tô em todas as ocasiões, tu não percebeu não, tu não tem outra roupa não. Olha o tanto de roupa que tá aqui nesse guarda-roupa, olha pra zooportuninha.